Fala pra gente, que eu sou a Nath. E a sua Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos comentar com vocês sobre o Exposed que tá rolando do Donny Kony. Cara, quem são esses? Bom, você provavelmente às vezes não conhece pelo nome, mas de aparência de quem é, Donny Kony são os antigos apresentadores do Weekly Idol. Hoje eles apresentam o Idol Room, mas eles foram apresentadores durante anos do maior show de variedade da Coreia no que diz respeito a K-pop. Então, provavelmente, mesmo você não sabendo o nome deles, você já viu eles em vários vídeos. Você já viu eles interagindo com seus idols, entrevistando seus idols, fazendo brincadeira com seus idols, com certeza, porque quase todo mundo do K-pop já foi lá. Os maiores vídeos dos seus faves em programas de variedade, provavelmente foram no programa deles. Dançando Go-Go, aqueles random dances, aqueles challenges de dançar a música duas vezes mais rápido. Tudo acontece no Weekly Idol, provavelmente foi com eles. As pegadinhas, as prendas, as marteladas na cabeça, provavelmente tudo isso que você já viu, os maiores memes dos fandoms, tudo foi, tipo assim, querendo ou não, dentro do programa dos dois. Então, não tem como você não saber quem eles são. E como a gente já viu muito eles em vários vídeos, a gente achava que a gente conhecia eles. Só que não é bem assim, né, gente? Agora eles pararam pra analisar realmente as atitudes deles. Gente, não dá mais pra passar pano. Não dá. Chega, não dá pra aguentar. São atitudes gordofóbicas, xenofóbicas, machistas. E assim, o rol continua, só aumenta, tudo de pior que esses caras são. É tipo assédio moral, assédio físico, tudo. Então assim, a gente ia falar sobre coisas muito importantes nesse vídeo. Então espalha pra todo mundo, porque todo mundo precisa saber que esses caras, eles não valem nada. Porque o mais assustador, gente, é que tipo assim, as únicas pessoas que estão meio que cancelando, a gente não gosta dessa palavra, mas é tipo, as únicas pessoas que não estão passando pano, somos nós, sabe? Porque a sociedade coreana não vê nenhuma coisa errada. Eu acho que por causa daquela coisa da hierarquia, a gente sabe que os idols da nossa idade não gostam. Mas porque daquelas coisas da hierarquia, pô, os meninos de 20 anos não vão brigar com o cara de 50. Eles não vão falar nada, eles vão aguentar calado. E vão reclamar no máximo entre eles. Entre si. Então a gente vai listar aqui vários grupos que já foram implicados, tem muuuito mais. Mas a gente vai pegar os maiores fandoms, claro, os casos mais sérios também. Então assim, gente, tem tudo. Provavelmente você tem um fave nessa lista, a gente tem todos. Todos, no caso todos os nossos faves. Então... Foda, irmã. Foda. Bom, com o BTS foi o seguinte, né? O Suga escreveu uma espécie de música tema pra eles, pra uma espécie de homenagem pra eles. É porque eles eram veteranos da indústria do K-pop, o BTS ainda era um grupo rookie. E além deles deixarem a música tocando pouquíssimo tempo, eles ainda falaram que a música tava ruim. Começaram a, tipo, meter o pau na música. Fazer umas piadinhas meio estilo Faustão. É, aquela... Só que com menos graça ainda. É, menos graça. Então assim, a gente já imagina como é que eles ficaram recebendo esse tipo de recebimento. De receberão, né? Sendo rookies. É, assim, você fica caladinha na sua, tipo... Foda, você não fala nada. Tá bom a música? Tá ruim, tá bom. Eu vou me... Recolher a minha insignificância aqui do grupo Flop que sou e... E vou deixar vocês falarem. Segue o baile, né? Segue o baile, né? Precisamente isso que aconteceu. É. E esse, tipo assim, é um dos casos mais leves. É um dos... É o mais leve da lista, na minha opinião. Com o Monsta X, então aí já começou pesado, né? O Monsta X, nessa época que ele tava no programa deles, eles estavam com uma turnê mundial e eles passaram por alguns países ali do Oriente Médio e tal. E aí eles começaram a falar, vocês tão fazendo shows no Oriente Médio, né? Fazendo umas piadinhas, tipo, meio racista, meio xenofóbica. É tipo, vocês tão ali, vocês fizeram show ali na Síria, onde eles tacam a bomba? Vocês viram a bomba? Vocês viram a bomba, porque lá tem muito terrorista, né? Deixando os meninos do Monsta X extremamente constrangidos. A cara deles no vídeo é tipo uma coisa assim... E querendo ou não, velho, muitos dos fãs do Oriente Médio que não falam coreano tão bem assim, tipo, questionaram até se era culpa do Monsta X isso, sabe? Se eles tinham levantado essa piada primeiro. Sendo que eles não falaram nada, eles só não podiam questionar pela questão da hierarquia. Então eles só ficaram calados ouvindo... Literalmente ouvindo aquela piada, quando você ouvir uma piada ridícula na sua frente, você fica tipo... Será que vale a pena a briga? Eu acho que eu vou ficar calada, sorrir a cenar, igual o pinguim do Madagascar, tipo... Sabe? E eles ainda ficaram zoando que o Mihi que tava magro demais, então ele tava cabeçudo. Coisa assim, tipo, aquela coisa, tipo, não existe... É porque tudo bem, você só pode... Não é bom usar os gordos, mas que é magro demais, não é... É que é magro demais, não é... Tudo bem, você não sofre. Não, não importa. Tipo, se você tá gordo, ele xizou. Se você tá magro, ele xizou. Então você não tem como ganhar. Como fora do padrão é mais ser cheinho, mais acima do peso ideal, entre aspas... A galera pensa que só zoar uma pessoa que tá gorda é feio. Uma pessoa que é magra demais... Eu conheço alunos meus, priminhos, que já sofreram muito por ser magro. Muito. A gente vê as pessoas que são muito magras, elas também sofrem. Sabe? Então assim, é... Ai, na moral. Na moral. Na moral! Na moral! Gente, vamos colocar a Twice e a Blackpink no mesmo patamar, porque elas sofreram mais ou menos a mesma coisa. Sabe aquelas brincadeiras que os idols fazem e quando você perde, você dá uma martelada na cabeça? É penalizada com a marteladinha. Que a gente acha meio ridículo, mas enfim, é a cultural, a gente aceita. Só que a questão é que você não dá uma martelada fortezinha pro seu amigo, você vai dar uma... Só de brincadeira, sabe? Tudo bem. Só passa os tag, negocinho assim, sabe? Só que o problema é que com a Jennie do Blackpink e com a Jonghyun do Twice, a força que aquele cara, que um dos dois, bateu na cabeça delas, foi absurda. Gente, a Jennie foi ao chão. A Jonghyun lacrimejou. Ela não conseguia nem, tipo, o que que tá acontecendo aqui? Foi bizarro. E com a Jonghyun, então, teve outro caso, depois que eles passaram do Weekly Idol pro Idol Room, esse outro programa que eles estão agora, que é um novo formato, eles, tipo, ficaram empurrando a Jonghyun. E ela ficou super desconfortável, pediu até pra trocar de lugar, sabe? Porque ela tava super desconfortável. Ah, ela tava super desconfortável. Não fica aqui, eu não quero ficar perto desses caras, sabe? Não fica perto desses caras, pelo amor de Deus. Quem que faz isso com meninas, velho? Meninas? Uns trenzinhos pequenininhos. Pequenimarães, masguenininhas, umas menininhas, gente. Quem conhece a NIST sabe que tem muita gente de vários países diferentes ali. Então, assim, a xenofobia pode rolar solta. É pano pra mano, pra quem é xenofóbico, ali é um grupo perfeito pra você começar. Exatamente. Porque, né, com muita gente, muita nacionalidade, ali é ótimo. É tipo um prato cheio pra quem é xenofóbico. E teve um episódio de Weekly Idol, em que todos os 18 que eram debutados naquela época foram no programa. E, assim, pra começar, né, gente, o conceito da NIST, a gente já sabe que é um conceito muito inovador dentro do K-pop. Então, já começaram aquelas piadinhas de mau gosto assim. Muito difícil esse conceito, hein? É muita gente. Não vamos cobrar a cara de ninguém aqui, não, ok? É muita gente. Ainda falavam que o Mark era o único talentoso ali, realmente, porque ele tava em mais de uma subunidade, deixando ele super desconfortável, né? Você é o único que tava fazendo alguma coisa aqui, né? Porque você tá em todas. Tá em todas. Então, o resto não é, não é só você mesmo. Nossa, agora pra mim o auge de tudo, além de eles ficarem desmerecendo todos os meninos falando mal de todo mundo de outras nacionalidades, eles ainda pediram pro Chanla, que todo mundo sabe que é o segundo mais novo do grupo, é tipo um dos maquineses, ele é chinês, na época ele não tinha um coreano totalmente fluente, porque se vocês não sabem, xenofóbico de pantão, chinês e coreano não são línguas interentendíveis, que nem espanhol com português, são línguas extremamente diferentes. Se você fala coreano, você não entende um A de chinês. Não é igual aqui que a gente consegue ouvir uma música da Nita em espanhol falando Não é, gente. Cancela, não. Não, não é. Não é, são línguas extremamente diferentes e ele pediu pro Chanla, tipo, explicar o conceito do novo álbum do NCT 2018 só pra zoar o menino. Só pra zoar, só pra ver ele com dificuldade pra falar mesmo. Fala isso, tipo, com ele assim, expliquei. Fala aí em coreano, vai, vai, vai. O menino de 17 anos. E com o Tiago eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram com os meninos do NCT e eles fizeram com a Chinoa, que ela é chinesa e ficaram tentando fazer ela falar, tipo, coreano e humilhando ela porque ela não sabia falar o coreano fluentemente ainda. Chua, que é a Makinê, de novo. De novo, a mesma, mais nova. Ai, viado, não dá. E assim, eu acho que a gente pode continuar aqui com várias Chinoa Lines, né? É. Porque com o GOT7 eles fizeram a mesma coisa que, gente, quem sabe, quem é HC que nem a gente sabe o tanto que o Jackson sofreu pra debutar. Ele literalmente ficou cinco anos sem ver os pais. E a vida dele é a mãe e o pai dele. A vida dele é o irmão e os pais. É um nível absurdo. Tanto que um dos maiores momentos do K-pop pra mim é quando ele tá naquele programa o Roommates e o JRP paga pros pais dele visitarem o Jackson no Natal e o Jackson tá cinco anos sem ver os pais. É uma das cenas mais chocantes, mais tristes, mais marcantes do K-pop ali, velho. Foi um dos grandes momentos na minha vida que eu me apaixonei pelo K-pop como um todo, assim. Eu falei assim, a indústria é muito suja, mas tem coisas muito maravilhosas porque se eu tivesse no lugar do Jackson eu teria a mesma reação que ele. A gente se aproxima dos nossos idols porque a gente vê esses momentos, sabe? Essas pessoas, elas merecem nossa admiração porque elas passam por muita coisa. Eu segui o sonho delas. E, cara, eles fizeram uma zoeira com o Jackson falando, tipo assim, começaram a mexer com o psicológico do menino que eles iam trazer os pais dele, não sei o que, não sei o que. Só pra, tipo, no final, era uma brincadeira. Era uma brincadeira, era uma brinx. Ah, é brincadeira de trazer seu pai? Não, ha, 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 ha. Tipo, abalaram o menino inteiro, zoaram com o menino, fizeram uma pegadinha com o menino, mataram o menino do coração pra, literalmente, nada. Só pra, tipo, não, é só uma brincadeira. A gente não fez isso com seus pais, não. Fica aí sem ver eles, ha, ha, ha. A gente tá ficando, a gente não tá aguentando mais fazer esse vídeo. Eu acho que a gente vai ter que começar a terminar o vídeo rápido, porque a radiação é forte, bicho. Olha, a terceira perna tá vindo. Vai dar certo aqui, ó. Com o Mamamoo, já foi uma dose dupla de escrotidão, né? E foi as duas com a Kwasa. Claro que tinha que ser com a Kwasa, né, gente? Primeiro, tava falando que ela era uma flor negra, porque ela não tem a cor branquinha que os coreanos costumam ter e admirar. Ter como padrão, né? Ter como padrão, né? Porque nem todo mundo, não, todo mundo lá não é branquinho não, tá, gente? É tudo whitewashing, pra vocês ficarem sabendo, tá? O seu fave não é tão branco que aparece, tá, gente? Exatamente, é tudo whitewashing. Tudo, e muito BB Cream. E além disso, ainda ficava mandando ela fechar a perna. Senta direito, menina não senta assim, não. Amadinho, você é 21. Senta do jeito que ela quiser. A mulher faz o que ela quiser, paixão. Tá bom? Tá bom? Se ela quiser abrir as pernas e ficar assim, ó, igual um pedreiro. Ela pode, tá bom? Ela pode, tá? Quem conhece o Shrek It sabe que, pô, é a melhor happy line que a gente tem nessa quarta geração. Uma das grandes happy lines, a maior que a Tia Oap já produziu, com certeza. Então a gente tem, tipo, nomes grandes dentro da happy line, que é o Chambin e Hyunjin. O Hyunjin é o visual do grupo, né? Então eles ficaram zoando que Hyunjin era apenas bonito, mas o pior da happy line dentro do Shrek It, quando a gente disse, você não sai pra nada, você sai bonito, né? E ficavam falando também o contrário, que ele é feio pra caramba, mas que ele era bom no rap. E que por isso os dois se completavam. Cara, se isso é ser um mau rapper e isso é ser feio, olha, cara, isso que eu não sei, eu não entendo nada de talento de visual. Eu não entendo nada. E o que eu achei muito bonitinho é que, tipo, depois eles foram pro Ida Room, então o Weekly Ida, agora tem outros hosts. E a host do Weekly Ida atualmente, quando o Chambin voltou lá, quando o Shrek It voltou lá, ela deu pra ele o título de visual. De visual. Essa mulher é uma diva. Perfeito. Por que sempre mulheres, né? Por que mulheres são incríveis? Pra remendar tudo de bosta que os homens fazem, mano. Sério, mulheres são incríveis, cara. Mulheres são incríveis. Bom, no caso do Seventin, eles ficaram zoando o membro de Oran por causa do cabelo grande. Porque ele tinha cabelo grande na época e ficavam falando que ele tava parecendo uma menina. Como se cabelo grande fosse de menina. Não corta seu cabelo curto, que você é coisa de homem. Não faça isso. Não faça isso. Não pode. E homens, não deixem seu cabelo curto se vocês quiserem, tá? É coisa de mulher. É coisa de mulher, por favor. E com o SF9, né, eles também fizeram uma coisa com piadinha com aparência também. Porque o membro do Oran, ele é um visual do grupo, ele é considerado um homem muito bonito. Porque ele é mesmo. Mas ele falou assim, você não serve pra nada. Você tá aí só porque você é bonito, né? O cara debutou num grupo de K-pop. Você tem coragem de falar isso. Vai debutar você? Você que tem talento, né? Pior você, que não é nem bonito, nem tem talento. E pra eu acho que eu vou colocar aqui a falta de talento do Oran, pra vocês entenderem. É digno de pena. É, eu tenho pena do Will. Muito. Eu tenho pena dele. Talent zero, gente. Talent zero, não tem. É triste. É triste. Com o Icon, nós tivemos um dos momentos mais problemáticos do programa. Sem sombra de dúvidas. Que eles empurraram o Song e ele quase bateu a cabeça na quina. Gente. Ele quase, foi por pouco, por um triz. Gente, foi. O que poderia ter acontecido? O negócio é que os meninos estavam no chão, acho que eles não conseguiram ver. Porque eles estavam numa dinâmica. Cara, foi abominável. Ou o Nyon tava sim de bater a cabeça na quina, gente. Sério, bizarro. Foi muito pouco. Muito pouco. Só porque eu era com um grupo que só foi pouco. Pra passar por isso é tranquilo. É um grupo que teve percalço, mas não está passando por percalço. Não, isso que eu sofria, nunca foi. Nada. Então sim, é muito tranquilo. Isso que você fizer, não é o Iconi? Bom, não podia faltar a X1 nessa lista, né? Porque se vocês pensam que é uma coisa só pra grupos mais antigos da geração, né? Da terceira geração. Não, meu amor. X1 também. Se você sabe, né? Se você acompanha a X1, você sabe que é o nosso grupo ultimate dessa geração. A gente chama eles mais que a vida. Nossa, a gente chama eles demais. Luizinho e o Soco são debutados. Luizinho, debutado no Unique, né? Anteriormente. E o Soco dentro do uptension. Então eles já tinham ido como grupos rookies dentro do weekly idol na época. E o do Unicorn, na hora que eles voltaram lá, enquanto membros do X1, fizeram questão de ressaltar que não lembravam quem eles eram. Vocês já vieram aqui? Vocês vieram aqui? Eu não lembro de vocês. Eu lembro de vocês. Eu lembro de vocês. Eu lembro de vocês. Vocês devem achar isso, tipo, um... Escroto. Escroto em um nível... Tem lugar de fala, né? Tem lugar de fala. Amor, eu já fui em MC. Vocês são péssimos. Melhor aí. E assim, além do que mais, eles ficaram fazendo uma brincadeira onde, tipo, igual... Eles adoram fazer essas coisas que tem penitência, igual as marteladas na Jong-un, na Jane. Era, tipo, caíam umas placas de alumínio nos meninos. Gente, tinha que ver a cara dos meninos. O que faz isso? Eles estavam desconfortáveis demais. Eles não estavam gostando daquilo nem um pouco. E quem é fã, olha pra isso e fica revoltado. Mesmo se você não for fã, na verdade. Você olha pra isso, você fica revoltado. E, cara, ainda fizeram, tipo, muita coisa com o Dom Pio. Ficava toda hora zoando ele. Teve uma hora que um deles puxou o braço do Dom Pio tão forte. Com tanta força. O Dom Pio, gente, ele tem... Nossa. Ele não tem 1,70, gente. Ele é muito pequeno. Ele é muito magrinho. A gente queria tacar fogo no MS, o Dom Pio não debutasse. Imagina o que a gente ia fazer com esses homens se a gente visse eles pegando o Dom Pio e puxando ele pelo braço. Você solta meu filho. O Dom Pio, ele é pequenininho, mas ele é ousado. Ele é ousado, eu vi. Ele ficou com uma cara, tipo, tão, assim, sabe, de, tipo, de, sabe, de nojo. Tipo, amor. Esses foram só alguns dos casos. Tem muito mais. Tem muito mais. Se você procurar, Fih. Se você procurar, você vai ficar horrorizado. A gente pegou, acho que os piores. Os piores. Saltou mais nos nossos olhos e de grupos que a gente gosta muito. Então, assim, olha, é muito triste de ver que só a gente que é fã internacional tem problematizado isso. Porque os fós-coreanos não veem problema nisso. Eles acham normal. E isso é um absurdo achar normal. É absurdo você olhar para as pessoas. Os idols estão claramente desconfortáveis ali. Você olhar e falar. Ai, mas é só brincadeira. Eles estão só brincando. E você sabe o que eu acho? Mesmo que o povo adora falar que fã internacional não faz nada, não move nada, não ajuda nada. Mas quer saber? Antes da gente pensar que a gente faz alguma coisa e meter a boca no dramônio, que a gente achar que a gente não serve pra nada. Porque quando a gente pensa que a gente tá inerte, a gente não usa o nosso poder. Então quer saber? Manda esse vídeo. Manda outros vídeos que você vê de expose dele também. O André, nosso amigo, fez um muito bom. Manda pra todo mundo. Toda thread que você encontrar no Twitter. Repartilha. Vai que isso vira trending topic de novo. Eles têm que ouvir. Porque mesmo que a Coreia não ligue, que esse povo leia e que eles sigam um pouquinho mais de medinho pra ficar de cunamão pra fazer isso de novo. A Coreia é um país pequeno. Juntos, nós somos muito maiores que a Coreia. Muito mais. A gente tem muito mais fãs fora da Coreia do que dentro da Coreia. Nós somos gigantescos. A gente pode até não ter lugar de fala dentro da Coreia, mas eles vão escutar a gente. Exatamente. Eles escutam a gente. Por isso que a gente falou no início do vídeo pra gente mandar isso pra todo mundo. Não se silencie, sabe? Qualquer vídeo que você vê, compartilha. Gente, até se você odeia o nosso canal. Por favor. Porque muitos de vocês assistem a gente e não gostam da gente. Vocês provavelmente gostam de X-Fans. Vocês provavelmente gostam de outros grupos. E vocês não gostaram de ver do jeito que eles foram tratados, não é mesmo? Então assim, não precisa compartilhar esse se você não quiser, tá? A pessoa que tá assistindo e que não gosta da gente. Compartilha outros vídeos que falam sobre o assunto, porque todo mundo precisa saber que esses caras não valem nada. Real. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo. Repartilha pra todo mundo esse vídeo ou em outros que vocês virem. Até da gringa também. Tem muitos vídeos internacionais bons a esse respeito. Compartilha toda a thread. A gente vai deixar algumas aqui embaixo nos comentários fixados. E é isso. É isso, gente. Um beijo. Ah, não. Com ele melhor ainda. Melhor. Nossa. Nossa.